E com certeza seguindo aqui pela BR-230 eu vou passando em muitos bairros que na verdade Eu nem conheço, nem sei o nome, mas muita gente que está me assistindo conhece esses lugares Pode deixar aí no comentário, essa semana eu estava olhando alguns comentários É porque pessoal, muita correria e muitas das vezes a gente não recorda o nome Mas tem alguns comentários lá, as pessoas falando, você passou lá em casa A minha casa é... É bacana né pessoal A minha casa é a de número tal, de cor tal Eita nóis E muitas das vezes eu vou passando nos lugares que eu nem conheço, nem sei o nome Mas você que está aí do outro lado conhece E pode deixar no comentário Ó Bapê, você está passando no bairro X Conheço demais Fique à vontade Pode fazer seu comentário aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você que costuma viajar pela BR-230 É aqui o marco zero da BR-230. Aqui também tem a Fortaleza Santa Catarina. Depois eu vou vir aqui para mostrar para vocês. Aqui também tem o porto de Cabedelo. Um porto gigantesco, com certeza. E eu vou voltar aqui durante o dia para mostrar para vocês a Fortaleza Santa Catarina. E depois eu vou voltar aqui durante o dia para mostrar para vocês a Fortaleza Santa Catarina. Está ali a praca para mostrar para mostrar para mostrar para vocês também um pouco do porto. Com certeza um porto muito gigantesco que é o porto de Cabedelo. Ali tem a igreja católica e aqui do lado tem uma praça onde fica o marco zero da BR-230. É o canal, vou ali e volto já, levando você para conhecer. Aqui é uma das entradas, está vendo pessoal? Porto de Cabedelo. Eita nóis! Ali na frente tem a Fortaleza Santa Catarina. Aqui tem a igreja. E aqui o marco zero. Agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da praca. Rodovia BR-230. Aqui começa a Transamazônica. Cabedelo PB. Eita nóis! Está vendo ali? Mais uma praca ali, está vendo pessoal? BR-230. KM-0 PB. É aqui pessoal. É aqui que começa a BR-230. Bacana de verdade, né pessoal? É o canal, vou ali e volto já, levando vocês para conhecer os lugares com certeza. Estamos no marco zero da BR-230, aqui na cidade de Cabedelo. Pessoal, vamos ter ali próximo a Fortaleza Santa Catarina. Depois vamos voltar aqui durante o dia para mostrar mais dessa cidade de Cabedelo aqui na Paraíba para vocês. Quantos lugares bacanas que tem para conhecer, para matar a saudade. Então aqui pessoal, é o Forte. de Santa Catarina, com certeza está à noite. Vamos voltar aqui durante o dia para mostrar para vocês. Com certeza é um lugar muito bacana para conhecer. de Santa Catarina, com certeza está à noite. Tamanho das máquinas chegando. Então valeu galera, o vídeo de hoje foi esse. conhecendo um pouco do marco zero, pegamos a BR-230 e vim aqui mostrar para vocês onde fica o marco zero aqui na cidade de Cabedelo. está aí a igreja católica da cidade de Cabedelo e aqui, como eu já mostrei ainda pouco é o marco zero, rodovia BR-230, aqui começa a Transamazônica Cabedelo PB e ali está a BR-230, KM-0 PB. Eita nós, é aqui que começa a BR-230, você que viaja pela BR-230, mas em outros estados, em outras cidades, em outros lugares. Hoje você conheceu um pouco através dos nossos vídeos, através do nosso canal, você conhecendo um pouco do marco zero aqui em Cabedelo. Chegamos aqui já à noite, mas dá para vocês conhecer um pouco desse lugar maravilhoso, essa cidade de Cabedelo. Por aqui tem muitos lugares bacanas e eu vou voltar aqui durante o dia para mostrar um pouco da cidade de Cabedelo e alguns lugares que vale a pena conhecer com certeza. Um abraço para cada um de vocês que está sempre nos assistindo, obrigado pela audiência e como eu sempre digo, vou ali, volto já.